Música 387 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com diabetes. Em Manaus, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem mais de 74 mil pessoas com a doença. E para alertar sobre a importância do tratamento e prevenção, uma campanha irá movimentar várias unidades de saúde. As ações já começam amanhã. E quem tem mais detalhes sobre as atividades é a Amanda Amorim. Amanda, como vai ser essa campanha? Olha Amanda, como você mesma disse, a campanha começa amanhã a partir das 8 horas, lá no Parque Municipal do Idoso. Entre as atividades programadas estão o teste de glicemia, medição do índice de massa corporal e circunferência abdominal. Além, é claro, de uma atividade física, é claro, para quem for consultado. E orientações também com entrega de panfletos informativos. Uma forma, é claro, de sensibilizar a população para a prevenção da doença, que em muitos casos leva à morte. Então, quem quiser participar, acadêmicos e profissionais da saúde, vão esclarecer todas essas dúvidas numa roda de conversa. Lembrando que essa ação já faz parte do Dia Mundial do Diabetes, que é celebrado no dia 14 de novembro. Então, semana que vem, com certeza, mais ação deve acontecer. E quem quiser participar, já está convidado. Amanda? Muito obrigada pelas informações. Então, fico alerta aí para a prevenção e combate ao diabetes. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, Amanda. Crianças que estão em tratamento de doenças neuromotoras participaram hoje de um passeio divertido pelo zoológico do SIGS. A intenção é estimular os pequenos a interagirem em um novo ambiente. Quem não gosta de ver um animal exótico assim, bem de pertinho? Esse grupo não foi diferente. Eles têm entre 1 e 15 anos. Valder Leidson tem paralisia e, apesar das limitações físicas, não conteve a euforia. A pequena Valentina ainda não entende muita coisa, mas a mãe conta que se surpreendeu com a reação dela durante o passeio. A menina tentou falar algo muito raro. Brian era um dos mais animados. Olha o jeito dele visitando o viveiro dos macacos. Você gostou muito desse passeio? Gostei. O que você gostou mais? A mança preta. O Brian é bastante animado com essas coisas. Ele gosta muito da questão de comunicação com outras crianças, então isso para ele é muito bom. Ele gosta bastante e é feliz, a gente fica feliz em ver ele assim. O passeio foi organizado pela Policlínica Antônio Aleixo e contou com a participação de profissionais que atendem lá. Atividades como essa são incentivadas como forma de promover inclusão e até ajudar nos tratamentos. Sempre, no máximo duas vezes por ano, a gente proporciona que essas crianças, seus familiares ou cuidadores, estejam participando de alguma atividade. Nós entendemos que é muito importante até para a recuperação das crianças e para emocional também. Se elas estiverem bem emocionalmente, estiverem incluídas socialmente, com certeza a recuperação será muito melhor. E foi lançada hoje a campanha Papai Noel dos Correios em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, a perspectiva é receber 8 mil cartinhas. Quem quiser ajudar, é só adotar uma carta em qualquer agência dos Correios a partir da próxima segunda-feira. Além de Manaus, a campanha desse ano também vai acontecer em Tabatinga, Manacapuru e Itacoatiara. A chegada do Papai Noel mexe com o imaginário de qualquer criança. Nessa época do ano, todos os pequenos sonham com um presente de Natal. Mas nem sempre o bom velhinho consegue chegar a todo mundo. Por isso, os Correios lançaram a campanha do Papai Noel para atender as cartinhas enviadas pelas crianças às agências. A ideia é conseguir padrinhos para presentear meninos e meninas. Neste ano, a campanha vai ser direcionada a instituições. Mas nós estamos recebendo as cartas avulsas também. A gente vai depender da quantidade de padrinhos. Eu vou priorizar as instituições, aí depois nós vamos trabalhar as cartas da sociedade. Quanto mais padrinhos nós tivermos para adotar essas cartas, mais crianças eu vou conseguir atingir com o presente, realizando o sonho dessa criança do Papai Noel. A expectativa é receber 8 mil cartinhas, mil a mais que no ano passado. Daqui para o Natal, o bom velhinho vai ter muito trabalho. E é aí que entram os padrinhos para ajudar nessa jornada. Cada um pode ir a qualquer agência dos Correios e adotar uma das cartinhas. E este ano, além de Manaus, as cartinhas vão estar disponíveis nas agências de Itacoatiara, Manacapuru e Tabatinga. Eles vão estar pegando as cartinhas das crianças do próprio município e fazendo apadrinhamento lá. Então as equipes de lá estão também fazendo essa divulgação da campanha lá e com certeza vai ser um sucesso, assim como aqui em Manaus. O sucesso da campanha Papai Noel dos Correios depende dessa adoção de cartas. Cada agência vai ter um cantinho de leitura para fazer a escolha. As cartas podem ser entregues até o dia 16 de dezembro. E os presentes precisam ser entregues até o dia 20, para dar tempo do Papai Noel conseguir fazer a surpresa. Aos pontos que vai ter as cartinhas, venham ler. Porque olha, tem pedido assim como material escolar. Já pensou? A criança não pede nem um brinquedo, ela pede um material escolar. Adote uma cartinha. O sucesso será com a sua contribuição. O que deve ser abraçado por todos nós. E cada vez mais americanos e europeus escolhem a Amazônia como destino turístico. A capital, Manaus, se prepara para receber cerca de 25 mil visitantes em mais uma temporada de cruzeiros. O primeiro navio aportou hoje na cidade. Música e colares regionais para recepcionar os visitantes. Nesta sexta-feira, 400 turistas desembarcaram em Manaus. Eles vieram no Sirena, esse transatlântico de luxo que partiu de Nova York e vai ficar dois dias na capital amazonense. Como o tempo é curto, eles se apressam para fazer o maior número de passeios. Alguns partem de barco para comunidades indígenas. Outros preferem conhecer os belos exemplares da fauna silvestre. Esta senhora optou por um city tour. Ela conta que está curiosa para conhecer as belas construções, como o Teatro Amazonas. E também vê o modo de vida da população local. Este outro turista diz que está se sentindo em casa. Nova York tem muita gente que fala espanhol e português e as pessoas aqui são muito receptivas. Até o fim desta temporada, que começa hoje e vai até junho do ano que vem, aproximadamente 24.600 turistas devem vir a Manaus em 20 navios. A cidade já chegou a receber até 25 embarcações. Mas esse é o maior número de visitantes já registrado em uma temporada. A informação é da Secretaria Municipal de Turismo, que comemora o crescimento no setor. Isso representa realmente geração de emprego e renda nesse momento. Então até junho do ano que vem nós teremos mais de 24 mil pessoas circulando aqui, entre tripulantes e turistas. Isso gera muita riqueza para a cidade, para o estado. Isso é interessante e é bom para a nossa economia. E no próximo bloco tem o roteiro da diversão. Não perca! Dicas de lazer na nossa agenda cultural. Eu volto já já. Aquela canção Cativando a todos com a sua voz Que linda voz Não ser까? Ancient manuscripts